E aí pessoal, beleza? Bom, hoje eu tô aqui de volta na série Testando Kits Esse episódio aqui me pegou de surpresa porque eu não tinha olhado esse kit aí, mano, não tinha visto Esse kit lá na lista de kits, mas ele tá lá, me confundi Kit Rider, que é o invasor, se eu não me engano o nome Como vocês sabem, essa conta aqui é uma conta de testes, eu vou testar várias coisas nessa conta, como sempre tô fazendo Vou testar também kits, como eu faço, drones, alterações, tudo nessa conta aqui Esse kit me pegou de surpresa, vamos comprar ele, por que eu vou comprar ele? Porque eu não tenho essa combinação M2, eu não tenho a Striker M2, eu tenho ela M0 Eu não tenho o Viking M2, eu tenho ele M1, ok? Já que essa conta é de testar o máximo de kits possível, que eu vou conseguir aqui Vamos testar esse aí também, certo? Se você puder deixar o gostei, muito obrigado e vamos lá Comprar o kitzinho, ele vem em Striker M2, Viking M2 Essa pintura aqui, que é maneirona, eu acho que eu já tenho ela, mas eu não compro o kit por pintura, né? E essa proteção aqui, Orca, que protege contra a própria Striker, beleza? Proteção interessante, que eu não tenho ainda, proteção contra a Striker Então é bom Vamos comprar Você quer comprar? Sim Pronto Cadê a pintura original? Eu vou te falar, hein? Cadê? Vamos lá Vamos lá caçar a pintura original e vamos jogar com ele aqui Como vocês sabem, é vídeo de teste de kits, são dois vídeos seguidos Ou seja, é esse vídeo aqui e o próximo A gente sempre faz assim nessa playlist, né? De testando kits Já testei vários kits Se você quiser ver, tá aí na playlist E também tem alguns fora dessa playlist Que eu testei na Roma Lenda e tudo mais Esse aí é o kit, vamos lá jogar Eu só vou fazer uma coisa antes, que eu sempre recomendo Que é você vir aqui, acabei de comprar, né? Upgrade E melhorar isso aqui Uma vez Só uma vez Eu não vou melhorar mais Você que sabe, se você quiser melhorar mais Mas eu melhoro uma vez Porque é 300 De cristais somente E já faz uma melhoria Que é muito bom Só 300 de cristais Vamos lá Deixa eu só ver o drone que eu posso estar utilizando Deixa eu ver aqui Drone Eu acho que eu vou usar o drone que ativa todos os drugs Quando eu nasço Pode ser interessante Com essa combinação Vamos usar o Viking, lógico, né? Com o overdrive dele Que dá vários cheiros aí de Striker E a proteção Eu vou tirar contra Magnum Vou colocar contra Striker Isda, ricochete e Striker Eu vou tirar de Isda E vou colocar a de martelo, ok? Então vamos ficar com Ricochete, martelo e Striker Vamos lá Acho que é isso que tem pra fazer Container Eu não tenho pra abrir E bora Quick Battle Vamos lá Vamos ver se o kit é bom, né? Comprei aqui na patente Que ele é disponibilizado Tomara que seja topo de linha Combinação interessante Combinação Muita gente usa, né? Vamos ver Próximo vídeo, então Vai ser o segundo vídeo de testes Desse kit aqui Como eu sempre faço Dois vídeos de testes Vamos lá Entramos aqui na batalha Essa pintura é bem bonita, realmente Pintura bonitona Ué, mas esse drone aí O que que deu no drone que não funcionou Coloquei o drone errado Deixa eu colocar o drone errado, hein, galera Depois nós vamos lá ver isso aí Deixa eu vir aqui Vamos pra cima Esse drone faz o que? Ele é o assalto Ó, tem um cara ali, ó Vamos ver o carregamento da torreta Quatro tiros violentos Já leva um double kill de primeira Deixa eu passar a manga aí Melhor kit do jogo Ninguém chega nos pés Vamos pular aqui Já capturando Já atira Dá um dano no amigo Mais um Ferrou Segura Morreu Eu não sei que drone é esse Ah tá, é o drone que realmente Ele te dá mais tempo de drug Após você matar Um oponente Não é um drone ruim Mas eu prefiro Aquele De ativar todos os drugs Pra essa combinação Talvez seja melhor Ou talvez não, né Porque esse drone aqui Eu tenho ele na minha conta Do Romalenda E Eu tenho ele melhorado, né O que é Lá é muito bom Entendeu? Aqui ele não é tão melhorado assim Eu acho que ele não é tão bom assim Igual esse trupe aqui Que eu melhorei já muitas vezes Já melhorei ele nove vezes A gente tá violento Vou me equipar Esse aqui ativa todos os drugs Quando eu nasço Deixar eu já deixar uma mina aqui Tá, levou o amigo ali É bom a gente camperar, né Aquele cara tá cheio de drug Seria bom se eu Carregasse os quatro tiros Mas se não der Vamos assim mesmo Não tem muito o que fazer Beleza Overdrive Ativado Tentar levar a bandeira Que isso Pô, o cara tá ali com a bandeira Quase morto Em vez de soltar a bandeira Logo te falar, hein E aí, migão M0 Você tá bom? Vai fedendo aí Overdrive Ativado Levo um Mais um Mais um Acho que eu vou morrer agora Com certeza, talvez É Mas Olha aí, o primeirão Violento, hein Gitzinho violento Vamos lá Tá, deixa Eu não vou pegar Não quero não Não quero não O cara tá achando que eu quero mesmo Tô nem aí com a sua bandeira Ia bater na casa, talvez Nossa Cês viram, mano Cês viram a curva que o tiro fez O tiro fez isso aqui, ó Nossa Esse tiro de shaft aí Top de linha Profissional, hein Mano Cês viram a curva do tiro, mano Credo E deu certo Que ele curvou, né Foi lá pro lado da Da casa E driblou a casa, né Mano Se ele tá num lugar aí Que não é bom Vou passar aqui Rapidinho Ué, a culpa não é minha, não Você ficou aí no negócio Vou fazer o quê? Tá xingando É ele mesmo Acho que é É ele mesmo que tá xingando Ué, a culpa foi minha Onde é que o cara foi parar? Vou morrer aqui, galera Vou morrer Boa, time Tô com proteção contra martelo, amigo Infelizmente Esse seu martelo aí Não vai dar nem cócega A não ser que você use o overdrive Ah, agora sim Aí não tem como Aí é brincadeira Adivinhei o que ele ia fazer Cês viram Tô gostando do kit Tô gostando Vamos lá É divertido A strike é uma arma Divertida, né Primeira vez que eu tenho Strike M2 Primeira vez Nunca tive M2 Dessa arma Vamos ver Velocidade de tiro Velocidadezinha interessante Usou o overdrive Recua Droga vida Vou ter que carregar o tiro Mas não queria fazer isso É porque demora, né Mas tomei Pronto Tomei um violento Um monte de gente usando o caçador Quer dizer, o ditador Cês tão vendo? Muita gente mesmo usando o ditador Que isso? Eu achei que o overdrive Foi piorado O alcance Foi realmente bem Coitado do alcance Tu Isso Tu vai cair, mano Esse é o problema Tchau E tu? Morreu? Bom, eu tô com o overdrive Eu Não tô confiante Pra atacar, não Ih, rapaz Eu também vou te falar, hein Olha lá O overdrive não acaba, não Acaba pra quê, né O dele não acaba nunca O meu acaba com 2 segundos É sempre assim Mas vamos lá Vou capturar agora Vou usar o meu overdrive Vou levar 3 Já ativa todos os drugs, ó Pou Sai daqui Sai daqui Sai daqui Sai daqui Sai daqui Sai daqui Senhor overdrive pra mim Mais alguém? Você aí embaixo Quem é você? Tomou um violento Boa Sobrevivi Capturei O Viking M2 Ele é um dos Melhores carrocerias M2 Com certeza Ele tem velocidade Ele tem blindagem O que é muito bom Ele funciona O Viking em si Ele funciona em praticamente Todos os mapas, né É uma carroceria universal Se tivesse uma propaganda Daquela universal Pra um tanque Seria pro Viking Porque ele é universal É isso aí Vamos por cima aqui Não quero ir por baixo Não Vou achar uma blindagem Eita Que isso Sem uma overdrive, amigão Socorro Tá de brincadeira Que esse cara aqui Vai me travar Ai Consegui Consegui? Cairão fedendo Sai daqui Mais alguém Deseja cair fedendo Não? Não achei ninguém Muitos tiros Muitos tiros Imagina esse overdrive Com a Striker Numa Golden É 3, 4 Quilo fácil Desempenho muito bom Que a gente teve aqui Funcionou maneirão Deixa eu pegar o prêmio Da missão Beleza Vamos lá Vamos continuar E vamos jogar Mais uma batalha Se eu não me engano O nome desse kit É invasor Em português Se eu não me engano Invasor Aí você Dá uma olhada aí Ele tá na garagem Nessa semana, né No caso Na semana que eu estou Postando esse vídeo Ele tá na garagem Aí eu não sei Quando que você Tá vendo esse vídeo Vamos lá Player Comodoran Foi banido ali Por uma hora Por É Ficar repetindo Minha maleta, né Como é que chama? Inundação Inundação Aí, ó Esse mapa aqui Não é ruim não, hein Mas vai tomar Bonito Se esconde aí, amigão Ó, conseguiu Eu quero fazer aqui A manobra de novo Do tiro ir lá pra cima Vocês viram, mano Eu fico impressionado Sério mesmo Café de ano Toma um tiro Violento Toma um tiro Violento Um Mais um Nossa, olha O ângulo disso Top, hein Tá top, hein Galera Não queria falar Ainda não Mas o kit Kitzinho Maneirão E é bonito, né É a combinação Bonita Olha essa pintura aí Bom Tem um cara lá Será que ele fica parado? Ó, carregou Você é louco Violento Ó, a estratégia Galera A estratégia do mito Ó Ó Quer dizer O cara tá escondido Culpa do cara lá Que se escondeu É um covarde Que se escondeu Eu tô com 89 golds ali, galera É que eu soltei um sem querer Foi mal aí mesmo Mas Tava na batalha Soltei um sem querer Mas quando passar de 100 Eu vou soltar aí Fazer Batalha, né Soltando pra vocês Eu vou avisar Tudo no canal E tudo mais Mas aí É depois que eu vou passar De 100 golds Devo conseguir passar Talvez Quando tiver aquela abertura De container No início do mês Falando na abertura Temos que conseguir Visualização aí Pra Pra Passar de 200 mil Certo Pra gente conseguir lá Os containers Pra ter lá Caramba, engasguei aqui Pra ter lá Oito códigos No vídeo Tudo mais Daquele vídeo, tá ligado? Precisamos De um pouquinho De visualização Pra passar de 200 Mil Por mês Então se puder ajudar aí Eu fiz vídeo Falando da nova torreta Sim, tá fazendo a nova torreta Tá maluco Tá aí no canal Fiz mais o que, hein Vídeo De mamute Contra o Juggir Ficou maneiro Vídeo do modo Modo espaço, né No mapa Monte Carlo XPVP É uma loucura Um dos últimos vídeos aí Se você quiser ver Pra ajudar Você é top Beleza Tô com o Overdrive Eu não sei se usar aqui É uma boa Será que é uma boa? Acho que eu vou lá Pra base deles Aí eu uso lá, né Vamos lá Então em primeiro, ó Primeirão Como eu sempre digo, né O kit É a melhor coisa Que tem no jogo Kit de produtos Kit Combinação de kit, né É a melhor coisa Disparado Porque ele te dá Uma combinação Forte pra sua patente Que você não conseguiria comprar Se você Fosse comprar separado Não conseguiria Comprar agora, não Teria que esperar Abrir Além de ter o desconto Que o mais importante, né É o desconto do kit Que é gigante Você ganha no kit A torreta Carroceria Além da pintura E da proteção Também Que é muito importante Ter proteção, né Contra a Striker Geralmente Quando sai um kit assim Quando troca de kit O pessoal compra, né Alguns compram E a torreta Que vem nesse kit Começa a ser Muito usada Naquela semana Certo? Porque Acabou de chegar O pessoal comprou Então é importante Você comprar E já ter a proteção, né Interessante 8 barra 2 Deixa eu passar a manga aí Melhor DB do time É rapaz O kit é bom, hein Maneirinho Jogamos bem As duas Próximo vídeo Será Outra vez esse kit Será ter sempre dois vídeos Pra gente testar os kits Beleza? Nessa mesma playlist aqui Tem Outros kits Vai que você quer comprar Algum kit aí M2, M1 Eu já testei Confere aí Nessa playlist E também tem uns outros kits Que eu testei Que não estão nessa playlist Estão na playlist de rumo à lenda E tudo mais Certo? Se você quiser pesquisar O nome do kit aí E colocar o nome do canal Se não aparecer nada É porque eu ainda não testei o kit Mas pode ser que apareça aí Pode ser que eu já tenha testado Beleza? Espero que vocês tenham gostado Se puder deixar o like Muito obrigado E até o próximo vídeo E E até o próximo vídeo Tchau Tchau Tchau